Ao falar sobre Deus, é sempre importante lembrar que estamos falando sobre aquele que é incompreensível, um infinito de quem a linguagem infinita não pode descrever ou definir totalmente. Assim, os teólogos afirmam corretamente que a maior parte da linguagem relativa ao ser de Deus é analógica em vez de ser unívoca. Ou seja, não há uma equivalência de um para um entre as palavras que usamos para descrever Deus e a realidade de quem e o que Deus é em si mesmo. E ainda embora nossas palavras sejam insuficientes e inadequadas, não podemos deixar de falar sobre Deus. Nisso nós seguimos Agostinho, em como ele começou suas famosas confissões. Embora não haja palavras suficientes para expressar plenamente a verdade de quem Deus é, como diz Agostinho, ai daqueles que não falam de ti. Então, quando se trata de falar sobre quem e o que é Deus, dificilmente fica mais difícil do que falar sobre seus chamados afetos, entre aspas, ou paixões, entre aspas. Ou mesmo a chamada vida emocional, entre aspas, de Deus. Quando somos informados de que Deus amou o mundo, devemos entender a maneira como Deus ama ser quase sinônimo de como as pessoas amam? Tradicionalmente, os cristãos dizem que não. Os dois não são totalmente sinônimos. John Owen, talvez o maior de todos os puritanos, podia dizer assim, com razão, que todos concordam que aquelas expressões de arrependimento, luto e semelhantes, são figurativas, em que nenhuma afeição é pretendida, pois essas palavras significam em natureza criadas apenas um evento de coisas como aquela que procede de tais afeições produzidas por algo fora de nós. Então, classicamente, eu diria, os cristãos ortodoxos afirmam a verdade da impassibilidade de Deus. O entendimento de que Deus não tem paixões. E todas as grandes confissões de fé falam isso ao mostrarem todas as doutrinas bíblicas essenciais. Por exemplo, a segunda confissão de fé Batista de Londres, de 1689, diz que o Senhor, nosso Deus, é apenas um Deus vivo e verdadeiro, cuja substância é, em si mesmo, infinita em ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por ninguém, apenas ele mesmo, um espírito mais puro, invisível, sem corpo, partes ou paixões. Todas as grandes confissões de fé dizem o mesmo, porque é isso que a Bíblia diz a respeito de Deus. Então, o que exatamente significa paixões, para nós entendermos isso? O que são afetos ou emoções nesse assunto que estamos falando? E por que os cristãos, ao longo do tempo, têm sido tão inflexíveis de que Deus não tem paixões? Vamos definir alguns termos em um momento breve. Mas é bom dizer de antemão que o que está sendo protegido na doutrina da impassibilidade de Deus é qualquer condição de criatura ou finitude dentro da divindade. Se ser apaixonado ou passível é um componente inevitável, inexorável das criaturas, daquilo que foi criado, do ser que foi criado, então o ser divino deve significar que Deus é intransponível. John Owen, ele coloca, de novo citando ele, dessa forma, a impassibilidade é um aspecto da distinção bíblica entre o Criador eterno e sua criação que guarda sua transcendência divina. A criação de Deus muda e perece, mas como diz o Salmo 102, 27, mas tu és o mesmo e os teus anos jamais acabarão. Portanto, vamos começar definindo as afeições. Um outro grande puritano utilmente define as afeições como as ações de todo homem em relação a um objeto externo que ele percebe como bom ou mal. Então, algumas afeições comuns são amor, ódio, desejo, repugnância, alegria, tristeza, esperança, desespero, ousadia, medo, raiva, ira, zelo, piedade. Enfim, à primeira vista, queremos dizer, bem, é claro que Deus experimenta isso, Deus ama, Deus mostra ira, Deus mostra zelo, ciúme, mas, novamente, não devemos esquecer como a linguagem teológica, até mesmo, nas escrituras é analógica e, portanto, o que entendemos como amor, ira, raiva ou ciúme de uma perspectiva finita e da criatura, não pode encontrar exatamente um equivalente exato na divindade transcendente e infinita. Consequentemente, um antigo teólogo comenta que as afeições são esses movimentos da alma racional por meio dos quais o coração é sensível ao bem ou ao mal, de modo a abraçar um e recusar o outro. E isso é importante e fundamental. Observe que ter uma afeição é ser movido e agir por algum bem ou mal fora de você. E entendemos esse conceito quando dizemos coisas como, por exemplo, eu me apaixonei. O que nós queremos dizer com isso? É que eu fui movido por sua beleza e graça a um estado de atração incontrolável. Eu não pude evitar como me sentia, mas isso é verdade a respeito de Deus? A resposta é não. Corretamente, biblicamente, se faz uma distinção que quando Deus olha para o homem, não há nada dentro do próprio homem que faça com que Deus o ame ou mova a Deus a amá-lo ou alicie, obrigue a resposta do amor de Deus. Como Tomás de Aquino pode argumentar e argumentou, Deus é sempre a causa primeira. Então, quando Deus ama, é Deus primeiro querendo se revelar para uma criatura indigna, não em sua ira, que a criatura merece, mas em seu amor, que a criatura é indigna de receber. Para ser mais claro, Deus não começa a amar alguém de novo, por exemplo, ou por causa do que alguém fez em algum momento. Como sabemos, Deus é imutável. Ele é amor e imutável. De fato, infinita e perfeitamente. O que muda é o destinatário. Ele era um objeto da ira de Deus, mas agora, por meio da eleição e da graça, da aliança, em Cristo ele se torna o objeto do amor eterno de Deus. Desculpa. Ou como argumenta o próprio João, o apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro João 4, 19. É por isso que muitos teólogos preferem falar do amor de Deus e de sua ira, e ciúme, e zelo, e piedade, e alegria, etc., como suas perfeições. São expressões imutáveis de um Deus simples e infinito. Ou seja, um Deus completo, inteiro. Ele não é formado por partes. É nesse sentido que é o simples. Mas o ponto a ser visto aqui é que Deus não é levado a um estado de amor por algo ou alguém fora de si mesmo. Deus não é levado a um estado de amor por algo ou alguém fora de si mesmo. ser assim seria um Deus que tem paixões. Quando algo acontece fora de mim que me leva a abraçar ou a rejeitar, a gostar ou a não gostar. Então, o que é paixão? A ideia básica que sustenta a palavra paixão é ser passivo. Ter paixões é ser passivo em suas afeições. Ou seja, ser movido a alguma afeição por algo fora de você. Então, o que isso tem a ver com Deus? Bem, como o Salmo 115, no versículo 3, diz para nós, Nosso Deus está nos céus e ele faz tudo o que lhe agrada. Visto que Deus é simples e independente, todo o ser de Deus está livre da coerção ou influência externa. Deus não pode sucumbir a qualquer resposta apaixonada, uma vez que tudo de Deus, incluindo as perfeições do seu amor, da sua ira, são expressões de si mesmo. Deus é amor e, como ele ama, é eterno e imutável. O sucessor de Calvino em Genebra, Teodoro Beza, por exemplo, falando sobre isso, ele afirmou que o amor que está em Deus não é a paixão que surge de algum bem que ele apreende, que ele percebe. Mas é a essência muito simples, eterna e imutável de Deus. A causa desse amor dele não está nas criaturas, como se fossem capazes de atrair Deus a amá-las, mas está antes em Deus, que por si mesmo é bom e derramar bondade sobre suas criaturas soberanamente. Então, por exemplo, ouça Davi no Salmo 36, 7, que diz quão precioso é o teu amor constante, ó Deus. Os filhos do homem ou a humanidade se refugiam na sombra de suas asas. Aqui, vemos Deus independente em seu amor. Uma perfeição que não muda devido à influência externa, mas é infinita e imutável e de Deus. É uma das suas perfeições e não paixão. É um amor constante. E uma vez que é o amor de Deus, é totalmente divino. Tudo que está em Deus é Deus. Então, a gente observa que Davi aplica essa verdade maravilhosamente. Ele encontra um imenso conforto, segurança e uma garantia na proteção de Deus. Que verdade gloriosa nós temos a doutrina da impassibilidade divina nas Escrituras. Ele pode falar sobre quão precioso é o teu amor constante, teu amor eterno, exatamente porque esse amor não está fora de Deus. Ou não é provocado, como as paixões, fora de Deus. Nós só podemos falar, como João, que só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus jamais é passivo. Ele tem suas perfeições eternas e manifesta elas. E é por isso que é bom nós olharmos cada vez mais profundamente para esse Deus porque à medida que o vemos como Ele é grande e transcendente, nosso coração se enche de espanto, temor, reverência, alegria, paz e descanso, como Davi, por exemplo, no Salmo 36. Amém, queridos. Amém. 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 Amém.